Isso foi só um susto, pra começar só um susto, pra você aprender duas lições. Primeira, não vá à minha casa sem ser convidado por mim. Segundo e mais importante, quem manda aqui, sou ele. Por mim, pode botar por mim isso. Eles vão ter que encontrar o Gustavo, e dar um sumiço a ele de verdade. Aqui, pra fazer um amante oficial. E infelizmente, tem que tomar frente a empresa. Eu fico muito satisfeita em saber que a Aromas pode contar com o bom senso de uma diretoria como essa. Deixa eu dizer, eu morro nesse teu jeito aí. Eu deveria ter medo de mim. Eu vou cuidar de você, meu amor. A little gambling is fun when you're with me. Aí, eu vou acarmo, eu vou acarmo com a caixa da sua filha. E, baby, when it's love, if it's not rough, it isn't time. Deixa eu fazer você, meu amor. Eu nunca mais encostei no meu rosto. Eu aperto o ânsia de entrar na minha casa, para mim, me afetar. Você pensou que não ia ter troco, vai chegar? Você achou que não ia ter troco? Senhora Alcino Rodrigues, muito prazer. Eu vou ficar rezando por você. Você esteve quieto, meu todo mundo. Parabéns. Vai, vai, Brasil. Bocafez, bo, 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 Vamos lá.